e aí gatíssimo como é que estão as coisas tudo certo graças a deus mais um vídeo top e com a história diferenciada né que legal rapaziada ele comprou esse cívico numa situação bem inusitada e agora tá começando os projetos né que cor que essa é o nardo green normal é o nardo green normal pintei a semana passada carreira cinza metálico e tive essa ideia de fazer um nardo para ficar diferente para fazer o nardo quando é cinza você precisa mudar no doc não não precisa não precisa top guarda já chegou de parar não ainda não ainda não top já era ideia fazer essa cor tipo assim foi a circunstância não não era comecei a ver os carros na rua os projetos jdm instagram aí que vai sair e aí para ver se ficava diferente e gostei do resultado legal ele já tinha esse aéreo não esse aéreo eu coloquei a lá colocou uma ponteira também ó e essas rodas essas rodas foi um achado também vou carro e essas rodas aí lá em vargem grande a pessoa me passou do jeito que tá aí sem os pneus por 800 reais você é louco pai não agora nós vamos contar como é que foi a compra do carro se a roda foi 800 já é um ó 800 conta da roda em filho chama aí aí é nova em 800 conta é uma roda que tá lá o que oito e meio e meio 17 é oito e meio full frente trás top 17 tá usando 205 40 pouquinho mais de conforto aí ó top monstro limpinho não tem isso filme nada e tem o o neon né do braia já já vai fechar nós liga ele agora eu quero contar o seguinte galera esse carro aqui parece que é praticamente segundo o dono é isso que você falou praticamente segundo o dono e vou te falar só de chegar na mão dele já valorizou muito porque hoje se for para você vender esse carro você vende por quanto a por menos de 20 eu não vendo não vinte pau vinte pau civiquinho tá valorizando tá monstro e você fala quanto que você pagou paguei cinco mil e quinhentos cinco pau e meio mano você é louco nunca mais acho que a mais cedo e qual é completo né completo tudo funciona tá ligado porque já tá gelando lá dentro mas o cara que vendeu tá arrependido o cara tá arrependido ele viu os status foi quer vender o carro de volta tava precisando de um dono tem que vendo pode vir com vinte que eu vinte e vinte e vinte farol essas coisas tava tudo certinho tudo certinho olha que da hora mostrar aqui ó ar condicionado tudo que dava né tá lá ó top e suspensão o que que você usa de suspensão aí suspensão eu tô usando rosque slim a princípio futuramente eu quero colocar suspensão a ar mas por enquanto tá nos vim top vamos dar uma olhada na interna uma coisa que eu achei legal galera que o carrinho dele é cheiroso velho que que você usa de perfume no seu carro a essência de amaciante do azul aí ó dá licença o negócio cheira cheira a roupa limpa fio aos banquinhos original dá licença mais um que não gosta de usar tapete lá não usa tapete não porque você não curte a o tapete deles é a mesma coisa que o carpete mas fica sujando muito tá eu tirei para lavar e hoje tá sem carpete é igual meu cabelo tirei para lavar e fiquei sem ó ar condicionado gelando gostosinho aqui dentro do vídeo viu galera tá top e esse aqui já vinha com airbag já vinha com tudo e que que é isso aqui que você arrumou aqui aqui é um led de dia não vai dar para ver mesmo tem as pedaleiras também o led embaixo do carro neon entendi 132 mil rodada originais o neon você usa mesmo é só para graça não eu não uso todo dia todo dia ficou de noite é um ligado quando você chega num lugar com nenhum ligado como é que que é a reação das pessoas a famosa famosa frase né é o braia é o braia chegou chegou o quarto carro e fica chamando a atenção de todo mundo por onde passa alguns me zoaram outros apoiou mas é aquilo né cada um tá te fazendo bem pode crer e o caminhão automático você já teve outro cívico que é o seu primeiro cívico qual que é a sua história corrom dinha esse é o meu primeiro cívico comprei tipo uns colegas que tinham cívico a princípio não era um carro que eu pensava em ter aí comecei a pesquisar 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 fraco era um modelo diferente tava procurando o cupê quando achava barato achava em péssimas condições e quando achava bom achava o papo de 20 25 30 já montado final quero um carro para eu montar do zero aí tive essa oportunidade de achar esse por cinco e meio com a pessoa para negociar era o sedãzinho ficar não não é um cupê aí muito barato e meio ou o que que você compra com 5.500 reais velho cara conseguiu comprar um cívico você é louco mano que achado foi esse mas foi na net que você viu foi no lx o ex-dono era lá de jandira o lx o lx o lx manda um dinheirinho para nós aí o marketplace também tem bastante facebook mas é aquilo né estado de conservação é quando você quer o negócio você tem que tacar marcha né fiquei dois meses procurando esse carro esse modelo até achar esse daqui top a lanterna mostra topzera você é louco o que que você pensa em fazer ainda nele você colocou você colocou o rpm ali não é o rpm que coloquei só questão de estética só para ficar mais do veloz furioso mesmo eu penso em fazer futuramente trocar o jogo de rodas suspensão a ar e a princípio pessoal porque é carro do dia a dia um cara fala o seguinte vamos lá ver o cofre eu queria que você me falasse o consumo desse carro dia a dia muita gente acha que eu falo que é mentira que eu tô ficando louco mas é de 12 a 15 de 12 a 15 na cidade 12 com o ar ligado e 15 em um ar você tá doido sério o cofre vai estar bem sujo porque como eu te falei só da futebol da semana passada faz o seguinte antes de nós ir para o cofre deixa eu dar uma olhada nessa essência que você tem aí que você mistura aí fala para nós onde você compra o que que você faz você quer você economizar em galera que o cheirinho é top casa de tanto cheirinho caro né mano e esse aqui ó esse daqui foi assim minha mãe comprava para colocar naqueles borrifador para passar a roupa tá vendo que rocheiro top não sei o que não sei o que ela na casa de produtos de limpeza vende ela já vende a essência e o próprio álcool que já é para diluir a essência a essência perto do lado da minha casa sai na faixa de vinte e cinco reais e o litro nove reais e dura aí você é louco dura sei lá não acho que durou mais de ano velho que eu fiz acho que no passado é o louco não e o cheiro é forte é bom é monstro mesmo ficou da hora vamos ver o cofre vamos vamos lá vamos pôr na vaga do lado ali gatinho demorou é uma pena que de dia não vai dar para nascer o neon né olha o cofre do monstro ele é preto por dentro é é o cofre é preto por dentro pode ficar é funilaria não tem jeito né meu fica mesmo né não tem upgrade nenhum tá tudo original tá aí monstrinho que carro que você tinha antes dele eu tinha um ano vivace 2016 baixinho também baixinho aquela questão de pv a segura não sei o que é pra o carrinho antigo vou partir para o civiquinho é 90 93 sem taxa nenhuma da hora completo até o piloto automático funciona a quatro vidro elétrico retrovisor elétrico e é isso aí tá o carro que eu tô feliz com ele meu querido esquecendo de alguma coisa não castellani Deus abençoe parabéns pelo carro projetinho top começando o projeto dando vida a ele e já ganhou pelo menos 15 pau aí só na só na aquisição e nas mudanças não é isso é isso aí se inscreve deixa o like o cara é doido pagou oitocentos conto na roda e cinco e meio no carro agora é vinte se quiser se não quiser deixa na mão dele que tá fazendo bom uso é de 12 a 15 por litro sai daí fiote se inscreve deixa o like eu aguardo para o próximo vídeo tchau